E aí pessoal, beleza? Aqui é o Falopil trazendo mais uma grande novidade Dessa vez não é mod, seed nem nada É que ontem estava meio desanimado e tudo mais E fiz aqui uma coisa nova no mapa, né? Pra quem não sabe, esse mapa foi feito pelo Sockzinho Ó que maravilha, ele me deu aí de presente Tudo bem? Basicamente que eu fiz aquilo ali Algo simples, não sou um pedreiro, não sou um leque a construtor Mas eu fiz algo bem simplinho aqui, baseado no nosso mapa, tudo bem? É um pouco do futuro do canal aí, alguma série nova e tudo mais Mas deixando o mapa um pouco mais divertido E trazendo batalhas épicas, por quê? Porque eu fiz uma arena Eu fiz aqui o chão, um desenho com obsidian Mas eu não sei se vai servir Porque vários boss, vários monstros destroem tudo, né? Então galera, aqui vai ser a nossa arena de batalhas Olha só que bacana, né? Vocês estão vendo aí um pequeno vídeo do Kanto Mostrando aí como é em volta e tudo mais Não tem muito lá essas coisas, mas tem uma coisa secreta aqui embaixo, hein? Ah, que vai aparecer também no futuro do canal Que será, hein? Que será, hein? Uuuuh! Que que é isso? Hero Brine! É a casa do Hero Brine Não vou falar mais nada, tá? Vocês que desculpam o que que é Beleza, galera Deixa eu aqui Beleza Estou aqui com vários mods Eu queria basicamente mostrar o mapa Mas olha só quanto mod eu estou instalado Tem o do Lula, tem o do Dragão, tem o da Abóbora Tem o do Hydra Tem vários ovos de outros mods Como Mutante, Creators, Lava Monster Meu Deus! Eu não sei como eu consegui rodar tanto mod no meu Minecraft Vocês sabem que meu PC é do Patati e do Patatá Mas rodou tudo, não sei como Mas basicamente Eu vou aqui mostrar pra vocês um erro da arena Como o Hydra é o maior boss que eu já vi no Minecraft Olha só o que vai acontecer com o mapa, ó Opeio o Hydra aqui Spawner, olha lá Ele começa a destruir Porque o rabo dele bate nas coisas, tá vendo? Olha lá Quebrou tudo, sem vergonha Tem muitos outros monstros Eu não sei se vai Se eu vou conseguir mostrar pra vocês Porque vai travar o Minecraft Mas deixa eu pegar um bacana aqui Esse é o que eu mais gosto, gente Porque dá pra fazer umas batalhas muito legais Que é Opa, tá no Pacífico O Hydra pega no Pacífico Olha que bacana Que é O Zumbi Mutante Nossa, isso é show Esse é massa Pena que eles não lutam, né? É lógico que tem uns que lutam Outros não É, vamos ver se ele vai lutar Não, não luta É... Tem o Mutante Snow Golem Que luta com o Mutante Zumbi Luta aí Nossa, show demais Não vou mostrar não Não vou mostrar não Porque vai ser um dos vídeos do canal Beleza, galera? Basicamente foi isso que eu queria mostrar pra vocês A nossa nova arena Ali está Olha que visão linda, ó Estou com Optifine E várias pessoas falaram Os Optifine Os Optifine Que melhora o lag E pior que melhora mesmo Só que o problema não é O meu PC não rodar o Minecraft Ele roda de boa De boa mesmo Eu jogo o... Esse mod aqui Normal Só que quando eu vou gravar É o problema Porque, ó Deixa eu ver Ó lá 30 Porque eu tô parado no meu mundo, né? Mas andando assim Quando tem batalhas Fica 20 e pouco Tudo mais Então eu só queria mostrar isso pra vocês, tá? Futuramente eu acho que eu vou melhorar meu PC aí Aí eu posso trazer Nossa Eu tô com tanta... Tenta série bacana pra trazer aí pra vocês Não vejo a hora aí de arrumar meu PC Beleza, galera? Basicamente foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Estou aqui com armadura de vários mods Porque, lembrando Eu sou o Pio Esperem as batalhas mais épicas aqui no canal Porque, lembrando Um grande abraço Fuuuui